Uma criança de três anos morreu eletrocutada depois de levar uma descarga elétrica dentro de casa. Esse acidente aconteceu em Gonzaga. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa comigo aqui no Telão sobre esse caso, Miguel. Que triste, né? Pois é, Saulo, é muito triste mesmo esta situação. Olha só, de acordo com informações da Defesa Civil, a casa em que o menino morava foi atingida por um raio, justamente no momento em que ele teria ligado a luz do quarto. De acordo com a polícia militar, a avó do menino relatou que chovia forte no momento e que também, com muitos relâmpagos, quando o neto se aproximou do apagador da luz e, de repente, recebeu a descarga elétrica. Ainda de acordo com as informações, ela só escutou a criança gritando e depois percebeu que ela estava desacordada. Então, a mulher levou a criança até um sítio e depois para o atendimento médico. O relatório da Polícia Militar informa que o socorro demorou, né? Que custou levar, levou a criança para o atendimento médico, mas o socorro demorou por causa das condições das estradas em consequências das chuvas que atingem a nossa região. Então, o médico que atendeu a criança até tentou reanimá-la, mas, infelizmente, a criança chegou morta na unidade. Saulo.